A Boiadeira veio aqui. Fala pra gente, como que foi a experiência aí? Você gravou com a Melody, né? Eu gosto muito da música, mas eu fiquei um pouco chateada, gente. Me decepcionei um pouco na questão da divulgação da Melody, porque eu não esperava que ela não... Porque ela não tá divulgando a música, gente. Eu tô fazendo todo o trabalho sozinho. E eu achei que ela iria, porque a música tá muito boa, eu acreditei que ela iria vir junto divulgando, mas em nenhum momento... E o pessoal até comenta, ah, ela não tá divulgando. E eu achei, tipo, um pouco de falta de profissionalismo, sabe? E um pouco de consideração também. Se você faz uma música, você tem que divulgar, né? Tipo, um pouco, pelo menos. No Filho Bonito, todo mundo quer ser pai, que aí quando a música estoura... Tá andando ainda, graças a Deus, que eu tô fazendo as divulgações, mas poderia ter andado melhor se ela divulgasse, fizesse a dancinha. É, quem sabe, né? Ela não vê esse vídeo aí e repensa um pouquinho sobre isso. É verdade. Eu fiquei um pouco chateada, mas é a vida, né, gente? A gente vai seguir e continuar trabalhando. É isso mesmo. É isso mesmo.